A possibilidade de que existia um corpo de uma pessoa entre os escombros de uma casa incendiada mobilizou os órgãos de segurança na manhã desta quarta-feira no bairro Montes Claros, em Getúlio Vargas. De acordo com o corpo de bombeiros, as chamas iniciaram por volta das seis horas da manhã e se alastraram rapidamente por uma pequena casa mista na rua Júlio de Castilhos. Durante o trabalho de rescaldo, os bombeiros encontraram partes carbonizadas que seriam de um corpo. Conforme moradores, um homem morava sozinho na casa. O local foi isolado até a chegada da perícia para tentar confirmar se realmente trata-se de um cadáver.